Olá, tudo bem com você? Vou mostrar aqui bem rapidinho como acessar os moldes, algumas pessoas ficam com dúvida na hora de acessar os moldes, mas é bem facinho, vou te mostrar aqui agora. Eu vou te mostrar, na hora que você recebe, ele vem aqui ó, separado, infantil, masculino, feminino, bônus, moda praia e moda íntima. Por exemplo, eu vou entrar aqui no infantil, você vai abrir, aí você pode escolher bermuda, escolar, recém-nascido, variedades, vestidos, regatas, jaquetas e moletons, blusa, calça, pijama. Por exemplo, eu vou entrar aqui em jaqueta, clica duas vezes, abriu, vou entrar aqui em conjunto moletom infantil, 1 a 14 anos. Aí aqui abre, dessa forma, aqui você vai ver, essa daqui é a foto de como que o produto é, né, o que é que vai ensinar. Nessa parte aqui ó, a grade completa, você vai ver ele todo montado, vai ficar dessa forma. Esse daqui é no Corel, né, no Corel Draw pra você editar. Esse daqui tá escrito aqui, olha, é do Corel Draw. Esse daqui é folha A4 PDF, esse daqui é o que a gente imprime, né, então você vai abrir esse. Você vai ver que são várias folhas, por exemplo, aquele conjunto vão ser 45 folhas. São várias folhas, tá vendo? Cada folha tem o seu tracejado. E todas elas têm uma margem de meio centímetro. Essa margem é nessa parte que você vai passar a cola pra colar todas as folhas, uma na outra. Tá vendo? Porque quando você imprime todas, que vai colar, ela vai ficar dessa forma aqui ó, igual vem a grade. A grade é justamente pra você se espelhar nela. Aqui ó, você vai colar eles todos nessa forma, ele vai ficar dessa forma aqui. Esse daqui também já é o plano de corte, você vai colocar o seu tecido nessa posição pra você cortar a sua peça. Tá vendo? Veja só, deixa eu aproximar pra ver se dá pra ver bem. Aqui ó. Olha lá, conjunto, moletom infantil, tamanho de 1 a 14 anos. Tá vendo? Agora aqui... Aqui eu vou virar, né, variar. Aí eu não quero ver roupa infantil, eu quero ver roupa feminina. Eu vou vir aqui no feminino. Aí aqui tem todos esses nos femininos. Blusas e camisas, eu posso abrir aqui, tem todas essas variedades de camisa, por exemplo. Blusa, pijama feminino. Meu modelo é esse daqui, de blusa e pijama. Tá vendo? Ah, eu quero outro modelo de peça. Não, não quero essa blusa, quero uma outra blusa. Ah, quero uma blusa, camisa clássica feminina. Vai ser esse modelo. Tá vendo? Tem o molde dela. Aí aqui vem a grade todinha. E aqui a modelagem na folha A4 pra você imprimir. Fala, não, não quero esse não, quero uma outra peça. Eu quero fazer um sobretudo. Você vai vir, que eu vou voltar, que é o feminino. Você vai vir saias e vestidos. Aí aqui tem vestido chemise, vestido cruzado, vestido festa, vestido tal mãe, tal filha, saia jeans, vestido balonê, vestido básico, olha só a quantidade de vestidos. Por exemplo, vou investir do chemise. É esse modelo aqui que ensina. Tá vendo? Tá vendo? Esse modelo lindo. Então, tem várias coisas. Você fala assim, ah, não, não quero fazer esse daqui não, eu quero fazer jaleco. Você vai vir aqui em variedades. Jaleco básico feminino. Olha que jaleco mais lindo. Aí, o modelo que tem, eu dei esse jaleco. Com esse bolsinho. Não, eu quero, é aquele pijama cirúrgico que tá usando muito. Muita gente me procura só por causa desse pijama cirúrgico. Aonde que você vai ir? Você vai vir aqui em pijama, tanto no feminino quanto no masculino. Você vai vir aqui em pijama. Pijama cirúrgico feminino, é esse daqui, olha. Deixa eu abrir. É esse daqui. A gente vende muito pra área hospitalar. Tá vendo? É esse. O masculino também tem. Vou vir aqui. Acessar aqui no masculino. Tem muita coisa, tá vendo? Tem calça, blusa, camiseta, camisa social, pijama. Vou vir aqui em pijama. Pijama cirúrgico masculino. Tem pijama masculino longo também, olha. Olha lá, tem esse modelo. Pijama masculino curto. Que é esse modelo. Você pode trabalhar só com o pijama se você quiser. Aqui, ó. O pijama cirúrgico masculino. Fica dessa forma. Esse mês ele ainda tá em promoção. Esse pacote completo de moldes por apenas R$ 29,90. Eu vou deixar o contato aqui embaixo na descrição do vídeo. O pagamento é feito via Pix, e-mail. O e-mail tá aí também. É só você enviar o comprovante do pagamento nesse e-mail. Que eu envio no mesmo dia os moldes. Tá? Esses links dos moldes. São muitos moldes. São vários moldes que você pode fazer. Vem aqui em variedades. O que você encontra aqui em variedades? Jaleco básico masculino. Jaleco masculino gola padre. É que usa muito esse gola padre agora. Mas tem o jaleco tradicional também, o básico. Olha lá, aquele básico. O que mais que tem aqui? Macacão para mecânico. Esse macacão aqui também é bem legal. Tem muita coisa. Aqui mono. Esse do box pra taekwondo. Colete social masculino. Blazer social masculino. Tem muita coisa, gente. Então, quem quer confeccionar, já tem uma noção de costura. Vale super a pena esses moldes aqui. Tá certo? Roupa íntima. Ah, eu quero fazer roupa íntima. Cueca boxe, cueca básica. Tá? Pra homens. Vem aqui no feminino. Tirando aqui, sai aqui. Jaqueta e moletom, por exemplo. Pras mulheres. Calça de moletom, jaqueta feminina. Blusa de moletom canguru. Calça de moletom skinny. Olha lá o modelo. Esse modelo aqui. Então, tem muita coisa. Muita coisa. Pra criança também. Ah, Rosa, eu quero pra criança. Você vai entrar aqui em criança. Você pode fazer ali pra recém-nascido. Jaqueta de moletom. Deixa eu entrar aqui em jaquetas. Jaqueta raglan. Pra você ver como que ela fica. Isso aqui é só uma pequena demonstração, gente. Porque são muitos moldes. São muitos moldes mesmo. Ah, não. Eu quero moda praia. Que vai de bônus. Moda praia e moda íntima. Vamos lá na moda praia. O que que tem na moda praia? Body, biquíni, maiô, short praia, sunga, infantil. Biquíni, olha só a quantidade de biquíni que tem. Tá vendo? Tem vários biquínis. Ó, vou colocar só um aqui. Modelo. Esse modelo mais fechadinho. Biquíni frente cruzada. Fica assim, dessa forma. Aqui vem todos, em todos os tamanhos. Biquíni, cortininha. Tá vendo? Nesse formato tem muita coisa. Tem muita coisa mesmo. Voltando aqui de biquíni. Ah, eu quero fazer body. Body básico. Tem várias peças, várias peças pra você fazer, vender, faturar bastante aí no seu ateliê. Ou mesmo fazer pra uso próprio, né? Você precisa de um impressor A4. Pra poder imprimir aí na sua casa e fazer essas peças. Uma máquina de costura. Eu tenho esse modelo também, que é bem legal. Então, tem muitas peças. Tá? Então, se você quiser, só entrar em contato. E mandar o comprovante de pagamento. Nesse e-mail que aparece aqui embaixo na descrição. Pra você fazer o seu pedido. E aí E aí E aí E aí